Então, hoje o que a gente debate é a letalidade policial, mas precisamos distribuir a responsabilidade, ministro. E esse é o objetivo do IDPN nessa tarde. Talvez hoje a gente possa estar começando a escrever o início do fim. Talvez, depende de algumas canetas, canetas essas que não estão na mão da população negra, em razão de um contínuo processo de exclusão que esse grupo vive na história do país. Para falar de semigrança pública, é preciso que a gente fale de enfrentamento ao racismo, conforme muito bem aprendi na iniciativa Direito e Memória e Justiça Racial, que falou aqui hoje pela manhã na figura do Francésio Goulart e também da coordenadora Gisele Florentino. Enfrentamento nas suas mais diversas formas, estrutural, estruturante, recreativo, institucional, religioso, ambiental, entre outros. Mas, sobretudo, o racismo entranhado no mundo jurídico, ministro. E eu falo com propriedade disso, não só por ser advogado, mas por ter convivido em algum nível com o sistema de justiça no seio familiar ao longo de todo esse tempo. O Brasil, o Estado brasileiro, perdeu o controle da sua polícia. A gente está tratando o Rio de Janeiro, mas falamos de uma questão nacional. A professora Jaqueline Muniz fala disso há muito tempo, outros pesquisadores falam disso há muito tempo. O Estado brasileiro perdeu o controle da sua polícia. O fato é que o Estado brasileiro perdeu o controle. E não é o controle na perspectiva de que temos uma polícia autônoma, ministro, mas o controle da legalidade das ações da polícia. As polícias do Brasil não têm mais receio da ilegalidade, não têm compromisso com a sociedade e faz o que quer, quando quer e como quer.